Olá pessoal, tá aqui ó, fiz os buracos aí, danei resina, tem que ser bastante resina minha gente, resina pode madeira, porque aqui é uma área que vai receber muita água, pronto, depois disso é lixar tudo né, com as mililhadeiras e dar o primer, aliás dar resina, nessa madeira que não foi ainda, depois dar primer e tintei Amanhã eu faço outro